Bom dia a todo mundo, vamos lá gente, olha só, põe esse daqui, olha lá, nesse site, aqui nesse site, falei pra vocês que aqui eu consigo o grid, tá bom? Aí o colega aqui me ofereceu esse grid que ele vai estar operando, Golf Golf 87 Foxtrot Tango, olha só gente, aí eu, aqui ó, aí eu vou colocar aqui o meu grid, né? Golf Golf, GG 87 Lima Delta, aqui ó, GG 87, 87 Lima Delta, olha aqui ó, coloquei aqui embaixo, aqui ó, em cima, vou colocar, vou aumentar aqui pra ele, vou aqui ó, aqui, coloquei do colega aqui, GG Golf 87 Foxtrot Tango, e embaixo coloquei o meu, aqui eu venho aqui ó, aqui eu venho aqui, aqui ó, show, né? Show é mostra, né? Aqui, lá, 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 aqui ó, show, aperto. O que que vai acontecer, gente? Aqui ó, vamos lá diminuir aqui, vai colocar a, ok gente, a distância em linha reta, tá bom? Ou seja, tá 90 quilômetros, né? Aqui ó, 90 quilômetros e 56,1. Nesse caso, no, 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 pra esse contexto da VHF Rio aqui, né? Ou seja, seria 90 pontos, tá bom? Seria 90 pontos esse, esse contato, onde uma pessoa tá indo, Rio das Flores, né? Pelo, aqui, foi o Rio das Flores, é, seria o 90, 90 pontos, tá bom gente? Mostrando pra você, como esse, esse programinha aqui ó, como esse programinha aqui, pode ajudar na hora, tá legal? Pra vocês aí, um abraço pra todo mundo, PY1, Tango, Vito, GG, 87, Lima Delta, gente, vamos incentivar as pessoas a participar desse concurso aí, vamos ver se a gente coloca um quantitativo legal aí, tá bom? Um abraço pra todo mundo.